Se você quiser, eu faço o seu agora, só pra você deixar de ser otário. Eita! Você tá falando pra quem aí? A você! Vai, seu filho da perfeição, eu não vou aí na sua casa, seu filho da perfeição. Vai vir nessa bolha aqui, rapaz! Irmão, eu faço o seu endereço, eu faço a conta do celular que eu tenho também, rapaz! Eu faço o seu banco! Cabe-se eu não sei o seu banco não, eu tirei foto do seu cartão, rapaz! Frente e verso! Eita! Aí é perigo! Aí vai abrir o celular o nosso, vagabundo! Meu papelão! O Boca entrou na piscina lá em casa, ele saiu cinza, botei a piscina em 45 graus, filho! Ele saiu cinza, tô descaldado! Quem vai querer pegar o banco? Ele é curioso daquela diana de novo. Rapaz, o urso, não brinque com o pedido! Tem que pegar o banco, rapaz! Tem que pegar o banco, rapaz! Você só perde pro cara, já é fone da pelones, o velho da lancha, o homem é chato também! Não, ali é, ali não perdeu não! Agora imagina que Boca, um bicho desse, nunca deu uma brincada, né? É do jeito que ele fala, né, bicho? Nunca brincou, ó, toma! Ô, cadê isso? Eu não zelo! Vai, vai procurando fazer, ué, vai! 10 anos de casado na vida e nunca... 10 anos não, vai fazer 11, cara! Olha, 11 anos, cara! Começou a namorar com 10 anos, menino! Só teve uma! Esses caras é tudo vidiagem da vida! Pega uma, moleque, a casa é logo! Não, já casei logo pra não perder, Boca, ué! Aí, eu não sou assim! É melhor, é melhor que ficar aí! As mulheres conversam comigo e... As mulheres conversam comigo e eu não falo nada, nem respondo aí! E a mulher... Concordo, concordo! Peraí, os vãs! E aí, 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 e aí? Os caras estão todos botando por trás de tu aí! Peraí, sem casar também, outros casaram aí, ó! 7 anos! Mas sempre não, sem caramba, não é com 10 mulheres, menino! Paramos, paramos! É por nada não, mas o útil deve ser esmagaçador também, Boquinha! O homem... O homem postou a Tik Tok! Minha mulher me chamou pra fazer árvore de Natal! Pediu pra eu botar as bolas primeiro! Oi! O Boquinha é frouxo, né? Você não acha o Boca frouxo? Poxa, procura aqui na sua vida, cara! Não, deixa o Boca, deixa o Boca, mano! Eu acho que ele realmente... Ele não decidiu ainda a sexualidade dele, por isso que ele tá meio... Então vamos respeitar o nosso parceiro aí! Exato! 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 Ó, ontem ele perguntou o signo de todo mundo que tava na Cal e não perguntou o meu, tá? O primeiro velho do signo de todos os homens! Todos os homens! Você vai ver o significado pra casar tudo, né, Boquinha? Acho que até aqui na GH, quando rolou a resenha, as gatas viram e não falou com as gatas não, fio! Eu ainda fiquei brava e quem teve que me consolar foi a Clara, tá? Porque eu fiquei naquele cara de pau, cara! Cara de pau, cara! É o que, não, Bru? Você é cara de pau mesmo, né? Cara de pau o quê? Foi no dia que você não veio com ela e depois eu te ensinei, rapaz, como que era! Ah, rapaz, mas agora eu tô... Agora tá treinado, agora tá de raça! Agora eu tô, se você me ver eu até te cumprimento também, menino! Aí, ó! Eu tô parecendo aqueles gogoborres, rapaz! No, Bru, olha só, Bet, 33 viva ainda, ó! Sou bonito, só gostei do jogo, ó! Não dá 100, não! Ô, Nair, eu só bloqueei todo mundo que manda mensagem, mano! Eu pedi pro bloco apagar a live! Eu nem apaguei! Pois é! Vacilão 2! Não dá pra apagar a live na rima! Eu não tentei, não! Acho que tem! Dá, dá sim, dá sim! Tem que baixar o aplicativo, não! Não, não tem! Não tem! Eu já apaguei live aqui! Eita! É, o que que passou aí? O que que aconteceu aí? O que que aconteceu aí? Ó, eu falei um negócio... Vó na... Tem maldade, tá ligado aí? Então fala de novo, Fabi! Fala de novo, Fabi! Fala de novo, Fabi! Vou falar! Vou contar essa história! O Biel perguntou por que que eu gostava de jogar no emulador e não no mobile, né? Aí eu falei que eu prefiro, tipo, uma coisa bem grande assim na minha cara, né? Tipo... Personagem grande, né? Percebo, percebo! Percebo, percebo! Mas como assim que sentido? Percebo o quê, rapaz? Boca, Boca! Mas tem que ver o seguinte, ó! Pera atenção! Os caras... Os caras, você tem que entender que o que tá ganhando ultimamente é nariz grande, viu, Boca? Aí não o Bruno ganha, pô! E como fazer a cirurgia pra não crescer o nariz? Eu tô... Sapatindo isso, ó! Ó! Eu quero crescer! Quero botar mais tarde! Primeiro que o God Kill não tem nariz grande! Segundo que não tem antes de eu e o God Kill não! Você sabe muito bem! Eita! Por que você não fala logo, Julita? Bota pra lascar logo! É, Julita! É! Toda hora você se solta! Toda hora você se solta! Solta o quê, mano? Vocês que não tiram o nome do cara da boca? Acho que quem tá pegando ele é vocês! Fala logo assim, fala assim, mano! Mas eu não tinha... Ele é meu parceiro, pô! Meu amigo! É, pô! A gente é tudo parceiro aqui, pô! Ninguém vai... God Kill é bonito, cara! Fala aí a verdade, mano! Nós já... Já falei a verdade já, mano! É, ficou, né? Brasil! Meu Brasil! Ai, que porra, meu Brasil! Esse é amigo que brinca, não? Eu gosto desse amigo! É dessa amizade, Wood! É dessa, Wood! É dessa, Wood! É dessa, vovô! É dessa! Isso sim, Wood! Ai, esse cara comigo eu tô sentindo! Tiro na cabeça! Esse cara tem um de vida, dá um tiro na cabeça! Otário! Eu não vou nem falar nada! Vou nem falar nada! Nem eu, nem eu! Fala, bro! Fala! Não tem o que falar! Quer que eu falo mesmo? Não tenho o que falar, mulher! Não tenho o que falar! Não tem? Espana! 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 Narinho do cano! Vai, vai! Eita, o cara morreu ali! Fota esse narinho na boca do trombone! Salvei o rato! Salvei o rato! Salvei o rato! Espana, meu brusete! Vai, meu garoto! Peraí, a cauda é exposed, Jack! Vai! Fica vacinando aí! Fica vacinando! Fica vacinando! Eu tô tranquila! Ai! Ai! Eita, a boca tá papilando o cranco, doido! A boca quer, quer, sem instaplay! É mesmo? Gente, eu falo isso porque vocês não falam, mano! Zou porque os caras zoam! Tem que zoar mesmo! É isso! Aqui é tudo zoeira! Tem que zoar mesmo! Tem que zoar mesmo! Leva a sério! Calma! Se for ligar pra tudo que o chat fala... O bocadinho tá da zoeira, tá ligado? É tudo da zoeira aqui! Boca da zoeira nada! Boca da zoeira nada! Boca da zoeira não! Dá uns capos nesse cara, racha! Estreve pra esquerda e abre mira, porra! Acho que é muito ruim, velho! Ele só sabe meter cima mesmo aí, ó! Vai jogar seu GTA! Vai pra sua maga! Vai pra sua maga! Ô, Bobo! Opa! Bobo, você vai dar buia hoje pra mim? Nossa, tô vivo aí, ó! Tô vivo aí, vou dar buia, rapaz! Dá buia por mim, Bobo! Exato! Tô eu aqui, ó! Tela aí, ó! Número 1, número 1! Vou dar um cabaninho agora! 50, 50! Boa, cara! Tô com a 6, cara! Toma, toma! Toma! E aí, aí! É eu, é eu! Respeita! É, men! Tá matando? Tá matando gente aí? Toma, cara! Cara, hoje eu tô com a 6 do cara! Acordei com ela hoje! Eu tenho dois aqui, acho! Vou pegar as paradinhas aí! Caralho! Tomaram o outro! Eu salvei um aí, mano! Tem quantos caras aí? Tem muito cara aí? Tem três, vim! Vem, dá uma arma aí, vim! Passa a baú! Passa a baú! Mano, eu salvei o primeiro, Bobo! Desespero, mano! Meu Deus, cara! Eu morri primeiro, mano! Caralho! Mano, ele tem um cara... Ele tem um tirozão, um tirozão! Não sei! Ó o gelo do... Eita gelo! Pai do caralho! Outro! Salva nós aí, Outro! Vai pegar o cara de costa aí, Outro! Vai! Vou pegar o cara de costa aí, Outro! Eita! Tem arma! Olha essa arma, mano! Tributada dos caras, véi! Aí, Uds! Deixou o kitzinho aí, estivei! Caralho! Peraí, velho! Peraí! Vim mesmo? Já o cara é saindo pra fora? Não, Bruno! Para de meter a cena, irmãozão! Ele tá saindo o que, rapaz? Não, Bruno é parceiro de verdade, não, cara! Não, Bruno é parceiro de verdade, não, cara! Deixa o cara aqui, velho! Abraça e por costa me dou uma facada! Aí, ó! Uou! Que matador de boteco! Amor, ele mete a cena mesmo pra esse playboyzete! Usa roupa toda melada de ti! Tem que falar da minha, rapaz! Isso aí é moda! Você não sabe o que significa moda, não, Boquinha? Roupa do shopping! Doze mil! Um sapato! Sai daí, não, Bruno! Sai daí, cara! As gatas... As gatas gostam! Ele mete assim, não! Isso vai com a roupa toda melada de tinta pro lugar! Ele mete assim, né? Ainda dizem que tá com o tino, menino! Olha o cara aí que você meteu! Tá feitola com sua roupa! E a camisa 10 mil, geral! É mesmo! A camisa 10 mil é toda rasgada! Aí é foda! Ô, Bobô, isso tá usando roupa falsa por quê, hein? Tuca, que urso! Não, na moral, velho! Matou esse cara, que urso! Tem que falar isso, é um pecado, velho! Tem que assistir esse cara, por favor! Não pode mentir, mentir que é pecado, viu? Paralho! Só os roupões de dava! Só os roupões de dava! Acabou agora! Acabou agora! Boa, Nobru! Boa, Nobru! Ele mesmo, caralho! Esqueci, mano! Eu não uso esse S7, eu não jogo! Ele tá jogando muito hoje! Opa aí! Opa aí! Que homem! Que homem espetacular! Que homem gostoso! Olha! Pula pra esquerda! Direita! Puxa! Ele é morto! Quer salvar! Vai salvar na cadeia! É! Ele é salvador, ele! Vai, Nobru! Pula! 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 Joga ele F.A! Joga ele F.A! Joga ele F.A! Olha! Que homem sensacional! Sensacional! Não é babando ovo não, mas você joga muito, Nobru! Valeu, patrão! Aí! Toma! E morre agora, safado! Caralho! Joga ele F.A! Joga ele F.A! Caiu a porra! Olha! F.A! 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 Legenda Adriana Zanotto